Esse é o nosso Prota, Zaroi e com o nome de menina ainda, mais conhecido como o Deus da Preguiça. É pegadinha, pô. Na verdade, o nome de menina não é, né? O nosso Prota está acordando assustado assim porque ele teve um sonho. E nós vamos falar desse sonho agora, rapaziada. Serve, raposo de novo. E aí, rapaziada, tudo suavinho? Que bom. O sonho do preguiçoso começou com esse cara chegando na vila. E o camponês só de zói, né, véi? Eu te conheço nessa porra. A princípio, ele não passou nenhuma grande impressão, apesar de ter um senso de perigo em seus olhos. Já o camponês já queria botar o maluco pra correr, né, mano? Mas o ancião resolveu acolher o viajante ali. Você é um ancião. Bate, você abateu de... Você é um ancião. Bate, desce de corrada. Aí, eles acabaram dando um toco de terra e uma casinha velha pro maluco morar e deixaram ele lá. Quatro dias depois, ele virou o assunto da vila, né? Era só maluco falando sobre ele, véi. Eu só não entendi muito bem o que eles estavam conversando, né? Mas tá bom. Depois de dez dias, ele soube de relance o que o cara tava fazendo, porque as crianças da cidade estavam imitando ele. E o fazendeiro nem aí, né, mano? Só tava plantando as batatas dele em paz e ouvindo os rumores. Dois meses depois, o pessoal ainda falava desse maluco balançando a espada. E nisso, se passaram dois anos, velho. O batateiro acabou se casando e o maluco tava lá ainda, mano. E até agora, o batateiro não havia visto o homem, véi. Só ouvido falar, né? E quando fez cinco anos, o fazendeiro finalmente resolveu ir vê-lo. E ele tava lá, firme e forte. De dia, de noite, na neve. O fazendeiro chegou a ter uma filha, chamada Loura. Que nem era Loura. E o homem tava lá, fião. Só balangando a espada, né? Dando a vida no joguinho. Nem na chuva o cara parava, mano. E hoje, velho, fazem quinze anos que o cara está lá balançando a espada. O fazendeiro chegou a começar a escrever sobre o cara da espada. E assim foi chegando o fim da vida. O fazendeiro agora é um velho. E sua filha Loura já é grande. E lhe deu um neto. O velho acabou se tornando o chefe da vila ali. E depois de ele dar um rolê por ela, ele passa na frente da casa do maluco da espada lá. Já fazem trinta e sete anos, mano. O maluco é maluco, véi. E quando o velho resolve dar uma espiadinha, ele se assusta, mano. E sai correndo pra dentro. O homem finalmente... Morreu. E é aqui que começamos nossa história, mano. Destrito Espiritual de Perreria. O Proto só queria voltar a mimir, né, mano. Mas tendo sonhos assim, fica difícil. Ele falou que o sonho era muito real. O sabor doce que sentia quando estava cansado. Os músculos gritando. Era tudo muito real. Mas o sor não é salgado? E acima de tudo, o corpo dele, velho. Ele está precisando disso. E aí, ele já chama o mordomo ali. Minha espada. Eu quero balançar ela. Sua espada? É, bicha. Já no campo de treinamento da família Perreira, está geral abismado, né, mano. Até porque não é sempre que eles veem o deus da preguiça ali no campo de treinamento. E quando ele vai escolher sua espada, ele vai logo na espada grandona, né, mano. Entendi, pão. E aí, ele começa. Para alguém que ficou 15 anos só dormindo, até que ele está indo bem, véi. É mentira! E os caras apostam ali que ele não vai durar nem 30 minutos, né. Só que, mano, ele está inspiradão, véi. Sempre que ele dá uma balangada, todos os pensamentos ruins vão embora. E ele acaba ficando treinando ali até anoitecer. E o seu mordomo que tem que ir lá parar ele, mano. O maluco viciou em pegar na espada, hein, véi. E dali pra cá, ele mudou totalmente a sua rotina, véi. Comendo bem e treinando todo dia. O mordomo nem acredita nisso, tá ligado? Já do lado de fora do castelo, os guardas estavam papiando ali. E nisso chega um viajante pedindo pra ir até o campo de treinamento. Suspeito, otário. Suspeito! Chegando lá, tá o jovem treinando igual doido, né. E parece que os guardas tinham apostado se ele ia estar ali ou não. E o viajante veio até ali só pra ver ele, mano. Nada mal, a princípio. Mas a esgrima ainda é pobre e tem pouca energia. E foi nesse momento que eu comi a sua tia. Eu não te dou essa desconfiança não, hein, meu amor. Como foi, cumpai? Aí, eu vou te deitar na porrada que... Oi? E é aí que chega a jovem montando em um grifo. Um animal lendário, velho. Criado pelas habilidades da feiticeira Kirill. Ela já chega dando de dedo nos guardas, né, mano. Cobrando eles por não estar trabalhando e conversando ali. É isso aí, pô. Funcionário tem que trabalhar mesmo, né. E quando o senhor preguiça chama ela lá, ela já vira o ódio pra ele, né. Perguntando se acha que é tão fácil assim treinar a esgrima. É só abalangar a espada e vai ficar bom. É claro. Ainda bem que a mãe dela brota na hora ali, filho. Senão ia dar ruim, hein. A mãe dela cata ela e leva ela embora, né, velho. Ufa. O velho fala que a Kirill é como se fosse uma tempestade que acabou de passar e ir embora. Deve ser fortinha pra uma criança, hein. Já de noite no castelo, a Kirill foi encontrada pelo mordomo, mano. E fica putaça porque não queria deixar ela ir ver seu irmão. Sim, eles são irmãos. E ela entrou lá pra deixar uma carta pra ele, pedindo desculpas por hoje. E pra deixar um boneco pra ajudar ele na recuperação ali. E pediu pra não contar pra mãe, né, mano. Porque senão não sabe, né. E na parte de trás, uma mensagem da mãe falando que se queria incomodar é pra avisar ela, velho. Bom saber que ela se importa com o Prota, né, mano. E pela primeira vez, o Prota vai almoçar com a família. E ele já aproveita pra agradecer por terem cuidado dele por tanto tempo. Mesmo ele sendo um preguiçoso. E ele diz que ama eles, velho. Famoso peso morto amoroso, né. Seu pai diz que também ama ele, velho. Mano, é uma das poucas obras que o pai não foi comprar Singaro, hein. Que milagre. E já fazem 15 dias que ele tá treinando e o velho tá lá observando ainda, mano. O velho diz que não importa o quão bom seja. Tem algo que só se consegue após amadurecer muito. A vontade de aço. E ele tá vendo isso em um garoto de 15 anos, mano. Se ele tivesse o mentor certo, o quão longe ele poderia ir? Não sei. O velho, depois de observar a Irene por alguns dias, pergunta pro doido ali quem vai ser o professor dele, né. E depois de saber o nome, ele fica doidaço, mano. Porque o cara é um perdedor, velho. Cachaceiro lá. Então ele terá que fazer algo pra mudar isso, né. E ele já vai logo no Lorde da cidade. Falar que o Irene tem um potencial Zika. E que deveria se juntar a Crono, a escola para espadachins. Ele deu uma carta de recomendação pro Lorde para que ele possa se juntar a essa escola. A escola só aceita maluco Zika, mano. Só de você estar nela, já é considerado um nobre, tá ligado? Então o pai dele chama o Irene lá pra poder conversar, né. E explica tudo pra ele. Se não quiser, não precisa ir. Pô, mano. Bem diferente daqueles pais que obrigam, tá ligado? O bicho preguiça ali só pede um tempo pra pensar, né, velho. Depois de pensar um pouco, ele toma a iniciativa. Ele tem que fazer algo por ele e por sua família. E lá volta o Irene pra falar com seu pai. E lá se vai o Prota, né. E a irmã dele pediu pra deixar isso aqui pra ele. Vindo dela, isso não deve ser só um pingente, né, velho. Confia. Isso aí mais pra frente vai virar uma espada do Rambo. Ué, o Rambo nem tinha espada, porra. E então eles chegam até a famosa escola Crono. O guarda já vê ele de longe e ele dá a carta de recomendação pro guarda, né. A carta do Sr. Brain Somerville, que o Irene chama de Cavaleiro Errante, né. O guarda recepciona ele muito bem, já que conhece os Perreira e o Veiot, né. Porque o Veiot é o maluco Zika que fica na linha de frente contra os monstros, mano. E se foi ele quem recomendou, o Irene vai passar fácil então, hein. Mano, esse véio ali era um fodão, hein, velho. E lá se vai o Prota. E os caras só de zóio, né, mano. O véio nunca deu uma carta de recomendação antes, velho. E ainda mais pra um nobre ocioso, velho. Mais conhecido como Bicho Preguiça, né. E então ele entra na escola de vez. E o instrutor era o cara do portão. E ele dá as boas-vindas aos 400 aprendizes. Ele vê jovens promissores esse ano. E a que mais se destaca é Ilia Lindsay, a segunda gênio da família Lindsay. E o gado que vive dentro de mim já tá como, fi? Shipando, né. E já vemos um invejoso também. Que sempre tem um invejoso, né, mano. E o instrutor já vai e fala. Vai ser dois testes. Se passarem, pode ficar um ano na escola. E bora pra diversão. E então vemos onde é feito os treinos físicos. Então, rapaziada. É aqui que a gente sempre corre. Bora correr, caralho. O maluco pega todo mundo desprevenido ali, velho. Lá vai a rapaziada correndo, morrendo atrás dele, velho. E o invejosinho durante a corrida dá aquela olhada pra trás, né. Porque o Prota já tá jogado igual bosta. E o Irene tá como, mano? Falando que o coração dele parece que vai explodir. O instrutor até passa do outro lado lá e dá uma zoiada. E o Prota ali jogado, né. Mas... Não vai dar não. Hora do show, porra! Que não vai dar, rapaz. Não vai dar essa porra, rapaz. Olha só o sorrisão do professor, mano. Sai de casa e comi pra caralho, porra! Oi? E de novo vocês acharam que eu ia mostrar a parte boa da obra aqui, né, velho? Aí viajou. O nome dessa obra, galera, é Reformation of the Deadbeat Noble. Eu vou estar deixando aqui na descrição o nome pra facilitar. E dependendo do feedback desse vídeo, eu trago a parte 2, hein. Então se gostou, compartilha com os amiguinhos aí. Manda no grupo da família. Sei lá, só bora. E bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Não se inscreva de se esquecer aqui no canal. É nóis. Grande abraço. Falou e fui! Tá ficando doido, ó?